Oi! Desculpe, desculpe, criança. Desculpe. Eu assustei você. Eu assustei. Eu te assustei, né? Tudo bem, eu vou cantar pra você. Deus em seu sagrado templo. Melhorou? Eu tô aqui com o grupo do professor Oldman. Eu sou o Hanson. Eu sou o mordomo. Qual é o seu nome, mocinha? Eu sou a Cindy. Cindy? Mas a semelhança é impressionante. Veja, as mesmas maçãs do rosto, finas. Os mesmos lábios, os mesmos olhos. Veja o seu cabelo, veja. Desculpe, tem o mesmo nariz. Deixa eu fazer um carinho. Quer que eu lhe mostre o seu quarto? Pesado? Pesado? É melhor pegar com a outra mão. Desculpe, desculpe. Pode deixar que eu pego. Não, pode deixar. Eu pego. Você usa a calcinha. Não pode esquecer a escova de dente. Ela vai precisar dela mais tarde. Mexiga, vem comigo. Olha a frente, olha a frente. Por aqui, o meu bumbum vai passar. Você gosta de morar aqui sozinho? É, já tentamos alugar, mas parece que as pessoas não gostam de ficar muito tempo. Ali tem um retrato da velha mãe Kane. E esse é o velho mestre Kane. Quem é aquele? Aquele é o velho papai Kane. Ah, bonitinho. É, era o brinquedinho favorito do mestre. Eu não sei o que está fazendo aqui fora. Eu juro. Às vezes eu acho que esses brinquedos têm vontade própria. Ah. Ah. Ai! Por aqui. É. Oh, não, 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 não. Esse quarto não, querida. Esse é o quarto da amante do mestre. Ah. É. Ele era um grande tarado. Você vai ficar nesse aqui. Esse quarto pertenceu ao amor da vida dele, a sua esposa Caroline. Ai, eu vou te mostrar. Cuidado, olha o meu bumbum passando. Lá vou eu. Abram alas pro meu bumbum. Nossa. Que maravilha. Obrigado, criança. Sabe? Eu andei malhando. Eu tenho malhado o bumbum todos os dias. Eu contraio com toda força e depois eu relaxo. Eu contraio com força. Ah. E depois eu relaxo. Ai, que maravilha. Nossa. Olha. Caroline ficava linda nesse vestido. Ela sempre se vestiu bem. Ela costumava entreter a realeza e a população e... até o presidente dos Estados Unidos. Não tenha medo, querida. Esse é o Sr. Kittles. Era o bichinho favorito do mestre. Ele está na família As Gerações. Olha só. Não envelheceu nem um dia.